Esse game aqui do Batman era considerado o melhor jogo já feito do personagem. Ele foi produzido pela Sunsoft para o NES e navegou no sucesso do primeiro filme de 1989. Mas esse game tem um problema. Se trocarmos o Batman por qualquer outro personagem genérico, o jogo vai passar desapercebido. Quando a continuação desse primeiro filme foi anunciada, a Konami correu atrás para produzir o jogo desse filme. Mas queria a todo custo que além de ser um ótimo jogo, também fosse de verdade um game do Batman. E para isso usou todo o universo do filme. Seu enredo, ambientação, os inimigos, tanto os principais quanto os comuns. E como havia pago pelos direitos de imagem e trilha sonora, usaram as imagens do filme e as músicas à exaustão. Aí em 1992 é lançado esse game aqui, Batman Returns. E essa versão de Super Nintendo é sem dúvida a mais famosa. A versão de Mega Drive é bem diferente. Por isso vou falar dela em outra oportunidade. Mas será que esse game cumpriu tudo o que prometeu? E vamos saber de tudo isso e muito mais. Como foi todo o processo de criação de um dos melhores jogos do Batman de todos os tempos. E vai ser agora. Então... Bora! A Batmania no início dos anos 90 Batman é um personagem criado nos quadrinhos em 1939, por Bob Kane e Bill Finger. O Homem-Morcego aparecia então numa série de revistas em quadrinhos, chamada Detective Comics. Cujas iniciais DC serviram mais tarde como nome de uma grande editora, envolvendo publicações de quadrinhos e várias outras mídias. A gigante DC Comics, hoje subsidiária da Warner Bros. O personagem Batman, assim como outros da era de ouro dos quadrinhos americanos, iriam muito além da sua mídia original. Suas aparições em TV e cinema começaram talvez muito antes do que você imagina. Já havia um cine seriado do Batman em 1943, olha só. E uma sequência em 1949. Porém, um dos primeiros grandes marcos do Morcegão nas telas para a cultura pop em geral, foi o seriado do Batman de 1966. Com Adam West no papel principal e Burt Ward como Robin. Essa série que também gerou um filme e conseguiu ainda que de maneira cômica e extravagante, ajudar a popularizar o herói e seu universo. Eu vi essa série nos anos 90 no SBT e não perdia um episódio. A Batmania que estimulou o desenvolvimento do jogo que é tema desse vídeo, teve seu ponto inicial apenas na década de 80. Quando a popularidade do Cavaleiro das Trevas na indústria cultural experimentava uma maré baixa. E a Warner Bros. decidiu mudar isso, produzindo um filme que reimaginaria e relançaria o Batman para o grande público. Para isso, contrataram um jovem e marcante diretor, Tim Burton. Um cara com uma pegada muito própria e um estilo um tanto sombrio, com traços góticos e algo cartunesco. Que ainda assim, permitia seriedade e fluês numa narrativa. Era esse estilo que ele emprestaria ao novo Batman. Um filme que estrearia em 1989, trazendo o ator contestado Michael Keaton como Batman e o veterano Jack Nicholson como seu maior inimigo, o Coringa. O filme foi um sucesso e gerou o que acabou ficando conhecido como Batmania. Batman voltou a ser um tema bastante popular. E isso, como já era previsto na produção do filme, se traduziu comercialmente em contratos de licenciamento. Surgiam, como nunca, brinquedos, roupas e itens diversos. Baseados do filme, do universo e do mito do Batman. Como o filme tinha dado tão certo, não era surpresa que a Warner Bros. preparasse uma sequência. Tim Burton foi convidado para dar continuidade ao que tinha feito no filme anterior. Mas dessa vez com um pouco mais de liberdade criativa. Assim, em Batman Returns, ele misturou influências do expressionismo alemão, movimento do cinema dos anos 20, para fazer um filme do Batman que flertasse com o grotesco, enquanto mantinha algo do estilo do primeiro filme. E trazia como vilões a Mulher Gato, interpretada pela atriz Michelle Pfeiffer, que fez muito marmanjo suspirar, e o Pinguim, vivido por Danny DeVito. Algumas cenas e o clima da cidade de Gotham ficaram pesados demais para algumas pessoas da época. Filmes de super-heróis eram frequentemente vistos como diversão infantil, e alguns não acharam aquela obra em específico apropriada para crianças. Esse foi um dos fatores determinantes para Tim Burton não estar à frente do terceiro filme. Mas o sucesso veio, e com ele se estendeu a Batmania do primeiro filme, e a onda de licenciamentos, que iam de roupas a brindes do McDonald's. E dado o momento que os games viviam na época, não era de se estranhar que alguma produtora decidisse apostar no licenciamento do filme para um jogo, e a empresa em questão foi a nossa velha e querida Konami. Mas não foi sem dificuldade que ela conseguiu iniciar. O desenvolvimento de Batman Returns no Super Nintendo A relação entre games e super-heróis dos quadrinhos é bastante antiga. Data pelo menos da segunda geração de consoles, quando em 1979 foi lançado um game do Superman, para o console símbolo daquela geração, o Atari 2600. Como quase tudo naquela fase da história dos games, esse jogo era bem rudimentar, e precisava de muita imaginação para conseguir imaginar o Superman nessa mancha azul e vermelha. Apenas na terceira geração de videogames, e uma maior quantidade de pixels e sprites, que personagens famosos poderiam ficar mais reconhecíveis numa versão em videogame. E como videogames naquela época eram vistos pelo grande público mais como brinquedos do que como uma mídia, estava na cara que a temática de super-heróis também seria tratado como algo para o público infantil. Os jogos de super-heróis começaram a surgir com mais frequência, e quando a onda de Batmania, propagada pelo primeiro filme do Batman, chegou, os games também foram afetados por ela, e a Konami saiu atrás do licenciamento para fazer um jogo baseado no filme. Porém, a Konami não teve a sorte dessa vez. Uma desenvolvedora chamada Sunsoft já tinha negociado e estava em posse do direito de produzir um game do filme do Batman. Essa soft house acabou produzindo jogos baseados no filme para os consoles que eram sucesso na época, o Mega Drive da Sega e o NES e Game Boy da Nintendo. Assim, em 1992, o lançamento de Batman Returns deu a soft house uma nova oportunidade, e a Konami, dessa vez, estava preparada, e seria mais rápida do que quando tentou obter a licença do primeiro filme. As negociações com a Warner Bros. correram bem e a tempo. A Konami usou a sua influência, dizendo que o jogo do Batman teria muito mais alcance com ela, afinal, a Konami era muito maior que a Sunsoft. Aliás, a Konami era uma das maiores na época. Com esses argumentos, ela conseguiu a licença. Agora poderia fazer um jogo de Batman Returns, aproveitando o hype e a repercussão gerada pelo segundo filme, e essa Batmania que ainda estava em seu auge. Mas surgia entre os desenvolvedores uma questão bastante óbvia. Ok, demos a licença, mas como vai ser o jogo? Naquela época já era relativamente comum jogos licenciados de personagens e obras famosas que pecavam bastante quanto a sua qualidade. E apesar de aproveitarem da fama prévia de seus personagens e universos, simplesmente não eram divertidos. E muitos eram jogos meia boca mesmo, vamos falar a verdade. Assim, a Konami sabia que não bastava fazer um jogo confiando apenas no sucesso do filme. O jogo em si teria que ser bom em seus atributos, enquanto videogame, com gráficos, música, jogabilidade e diversão à altura. Por isso, além do filme do momento, a desenvolvedora pensou num tipo de jogo que se adequasse nele o universo e narrativa de Batman Returns, obtendo um game coerente com o filme no processo final. E como qualquer pessoa que jogava videogame no início dos anos 90 vai lembrar, dentre os muitos estilos, os beating ups ou briga de rua tinham um lugar especial. Era uma época em que jogos como Sonic Blastman e Streets of Rage faziam muito sucesso. Inclusive, falei um tiquinho desse momento dos brigas de rua no meu vídeo sobre o desenvolvimento de Capitã Comando. Vale a pena conferir. A fórmula básica de um beating up era simples. Avançar, bater nos inimigos, enfrentar um boss, passar de fase. E também era uma fórmula de sucesso, tanto nos arcades como nos consoles. E sobretudo, era o que a Konami já conhecia e aplicava a personagens famosos licenciados. Só você pensar no arcade e nas versões de console de Teenage Mutant Ninja Turtles. O popular e influente, beating up das tartarugas ninja. Ou no beating up dos X-Men, para até 6 jogadores. Que a desenvolvedora tinha acabado de produzir para os arcades. Que eu já falei aqui no canal também como foi feito. Assim, a Konami decidiu apostar tanto no que já sabia fazer, como no que já estava provado que poderia dar certo. Seu jogo de Batman Returns seria um beating up. Já estava decidido. Agora, se coloquem no lugar dos desenvolvedores. Eles queriam um beating up. E sabiam que não podiam contar apenas com a fama do filme. Para ter um jogo de sucesso. Ou seja, eles precisavam de um briga de rua. E um bom briga de rua. Onde se inspirar então? Se você vai copiar algo, busque inspiração no que há de melhor naquilo. E o que havia de melhor nos beating ups da época. Dentre outras coisas, era o briga de rua da concorrente Capcom. E é claro que eu estou falando de Final Fight. Os sprites grandes e detalhados de Final Fight. Já não eram exclusividade das placas de arcade. Como a série CPS da Capcom. Algo parecido poderia ser feito nos consoles caseiros. Ainda que não tivesse a mesma qualidade. Eles queriam se valer da tecnologia disponível na quarta geração de consoles. Para o modo Final Fight. Desenvolver um jogo com sprites grandes. E pixels suficientes. Para que os personagens e cenários. Ficassem bastante detalhados. Dentro de uma jogabilidade mais fluida. Como o Super Nintendo tinha sido lançado após o Mega Drive. Ele se valeu da experiência tecnológica. Adquirida nos primeiros anos da quarta geração de consoles. Para oferecer uma máquina potente para a época. Sendo assim. A Konami de modo algum. Poderia pensar em ignorar esse console. E faria dentre muitos outros jogos. O Beat'em Up de Batman Returns. Para o videogame de 16-bit da Big N. Mas havia aquela dificuldade que eu falei no início. E que os desenvolvedores estavam cientes. Jogos baseados em filmes. Super-heróis. E personagens famosos. Frequentemente ficavam genéricos demais. A não ser pelos sprites de personagens. E alguns inimigos. O jogador não sentia que estava no universo da obra. Que aquele jogo era licenciado. Era o que tinha acontecido com o jogo do primeiro Batman. Feito pela Sunsoft. O jogo apesar de muito bom. Se trocasse o sprite do personagem principal. Para qualquer figura que não fosse o Batman. Você não veria muita coisa que associasse o jogo. Ao primeiro filme de Tim Burton. Não era isso que a Konami queria. Os desenvolvedores decidiram se valer do conceito de personagens. E cenários grandes. E também muito detalhados. Que pegaram em Final Fight de arcade. Para produzir com ele. Um ambiente que guardasse a identidade do filme. Em que o jogo se baseava. Aquele expressionismo gótico que ele trazia. Mas isso não se limitaria aos gráficos. A música do filme ficou a cargo do compositor Danny Elfman. E ele acabou compondo uma trilha sonora tão marcante. Que é associada ao Homem-Morcego até hoje. O Super Nintendo contava com um chip dedicado de 8 canais de áudio. Completamente estéreo. Utilizando a máxima capacidade do som dos 16-bit. Assim seria possível reproduzir algo semelhante à música do filme. Batman Returns do Super Nintendo. Seria um dos primeiros jogos. A reproduzir uma versão do Impactante. Tema composto por Danny Elfman. Guardando a identidade com o filme que ele se baseava. E além de atributos gráficos e música. Havia outro aspecto que um game deveria tentar no filme. Com o qual quisesse se relacionar. A narrativa. Não adiantava muito que o jogo da Konami. Tivesse um visual e um som. Que remetessem diretamente ao filme. Mas tivesse uma história vaga ou genérica. Era necessário que o gameplay. Fosse em conjunto com a narrativa do filme. Seguindo e situando o jogador no enredo. Os desenvolvedores incluíram no game. Uma introdução de quase 5 minutos. Algo incomum para um beating up. Nela ao som da trilha original. O jogador era apresentado ao enredo do jogo. Que estava prestes a iniciar. E seus três personagens mais marcantes. A mulher gato. O pinguim. E o Batman. Situando o jogador e o game. Dentro da narrativa que o filme seguia. Além disso. Planejaram a progressão das fases. De modo que guardassem relação. Com o desenrolar da narrativa. E incluíssem cutscenes entre elas. Mostrando diálogos em textos. Entre os personagens retratados. Tão fielmente. Quanto os pixels do Super Nintendo. Poderiam fazer. Para a jogabilidade em si. Mais uma vez se valeram. Do que havia feito em Final Fight. Golpes. Defesas. Pequenos combos. E um especial que custava um pouco. Da vida do personagem. Esses golpes. Eram incrementados. Por interações com o cenário. Como a possibilidade. De atirar em inimigos. Contra vidraças e janelas. A ideia. Era oferecer uma experiência. Viva ao jogador. Mesclando a jogabilidade. Com o cenário. Influenciado pelo filme. Mas fazer o jogador. Se sentir na Gotham. De Tim Burton. A principal diferença. Entre Final Fight. E Batman Returns. Era a respeito das armas. Que o personagem. Frequentemente. Coleta. Em um briga de rua. Aqueles bastões. E canos. Que usa temporariamente. Para causar mais dano. Aos inimigos. Aqui eles foram substituídos. Por alguns dos famosos. Equipamentos. Não letais. Do cinto de utilidades. Do Cavaleiro das Trevas. Afinal. Eles são uma característica. Muito distinta. Desse nosso herói. Teríamos no jogo. Os icônicos. Batirangues. Que o Batman. Usa contra seus inimigos. Além do seu famoso. Gancho propulsor. Que pode ser usado para alcançar telhados. E plataformas altas. Mesclando um elemento próprio de Batman. As mecânicas comuns de jogabilidade. Além de servir como um impulso para voadoras. Nos inimigos. Há também um tubo de ensaio. Que funciona como uma bomba. Causando um grande dano. Mas tendo seu uso limitado. Pela quantidade de tubos disponíveis. Outra mecânica comum dos Beating Ups. Que os desenvolvedores decidiram aproveitar. Foi a fase de veículo. O velho conceito de ter uma fase diferente. Em que o jogador controla seu personagem. No veículo em movimento. E se as armas de rua. Foram substituídas pelos equipamentos do Batman. Aqui haveria uma ideia similar. Adaptar um clichê consagrado dos Beating Ups. Ao herói e ao seu filme. Haveria uma fase de veículos. Porém nela. Controlaríamos o Batmóvel. O carro do Batman. É um dos equipamentos mais icônicos do Homem Morcego. E seu modelo e presença no filme. Foram bastante marcantes. Assim apareceu como uma boa ideia. Incluir ele no jogo. Através do conceito de fase de veículos. Tão comuns nos brigas de rua. Essas e outras fases. Não eram necessariamente fáceis. Mas para agradar tanto gamers experientes. Quanto os novos. Que viriam apenas atraídos pelo filme. O jogo contaria com quatro modos de dificuldade. Porém como de costume. Como todos os jogos da Konami. Apenas o modo mais difícil. Recompensaria o jogador. Ao final do game. Com o encerramento completo. Contudo para facilitar as coisas. O velho Konami Code. Você está ligado. Aquele cheat clássico dos jogos da Konami. Cima a cima. Baixo baixo. Esquerda direita. Esquerda direita. Ba. Start. Também funcionaria. Garantindo mais vidas ao jogador. E com todas essas ideias. Colocadas em prática. A equipe de desenvolvimento da Konami. Conseguiu juntar tudo. E atingir o seu objetivo. Fazer um bom beating up. De Batman Returns. Um jogo que fosse fiel ao filme. E fizesse o player. Se sentir imerso nele. Na pele do Batman. Ao mesmo tempo. Que se divertia com uma gameplay de qualidade. Com visual e música empolgantes. E a seu modo. Conseguiu isso. Para os padrões da época. Batman Returns. Foi um bom jogo. E há mesmo quem considere. O melhor jogo de Batman até então. Mas há controvérsias. O fato incontestável. É o sucesso do jogo. Que obteve vendas consideráveis. E acabou influenciando. Várias versões para outros sistemas. E é claro que o jogo que eu estou falando. É Batman Returns. De Super Nintendo. Eu vou mostrar para vocês aqui. A versão que eu tenho. Que é a versão japonesa. Na capa você vê em destaque o Batman. O Coringa. E a Mulher Gato. Na parte de trás. O morcegão dando um soco. E algumas imagens de gameplay do jogo. O manual tem fotos dos personagens do filme. O Michael Keaton. O Danny DeVito. E a Michelle Pfeiffer. Quando você vê o manual por dentro. Você vê que tem uma mescla. Do jogo. E também do filme. Mostrando cenas do jogo. E algumas imagens do filme. Também tem os controles. Tudo que você vai encontrar. Explicando para que serve cada item. Cada botão do controle. É um manual bem legal. E está aqui o Astro. Que é o cartucho de Batman Returns. De Super Nintendo. Tem essa imagem bonitona. Do Batman jogando um batirang. Mas eu quero saber de você. Qual as suas lembranças com o Batman Returns. Esse jogaço do Super Nintendo. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Qual vilão que você mais gostava desse jogo. O pinguim ou a mulher gato. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. E também se inscreve lá no meu canal do Japão. O Japão do Avesso. Que tem vídeo toda semana. Mostrando minha rotina. E algumas curiosidades aqui do Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui no Instagram e no Twitter. E se inscreve no canal Japão do Avesso. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.